Começo colocando em um recipiente 3 pacotinhos de gelatina, eu estou utilizando sabor morango, mas pode ser o sabor da sua preferência. Vou acrescentar 300 ml de água bem quente, misturo até dissolver totalmente a gelatina. A gelatina dissolveu, agora eu deixo aqui reservado. Aqui no liquidificador eu coloco uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite e por último a gelatina dissolvida. Vou bater até que fique tudo bem homogêneo. Transfiro para uma forma untada com óleo, levo essa forma para a geladeira e deixo na geladeira por aproximadamente 3 horas até que adquira consistência. Então aqui está prontinho, ó pessoal, acabei de retirar a sobremesa da geladeira, ela já adquiriu consistência e eu vou agora desenformar. Agora aqui para decorar eu vou polvilhar aqui um pouquinho de leite em pó, mas é opcional, tá? Se você não quiser, não precisa. E agora está prontinho, pessoal. Eu vou ficar aqui saboreando essa delícia, vou deixar vocês acompanhando aí o resultado. Espero muito que tenham gostado dessa receita. E se você gostou, eu peço que me ajude clicando no botãozinho gostei, deixando aquele super joinha. Muito obrigada por estarem aqui, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!